Oi pessoal, tudo bem? Luian do canal Veias Dicas Estamos indo visitar a Cascata dos Coros Essa cascata fica... A entrada dela fica aproximadamente 17 km Antes de chegar em Alto Paraiso de Goiás Nós saímos de Brasília Vamos se hospedar em Alto Paraíso E vamos conhecer a Chapada dos Veadeiros Primeiro nós estamos indo para a Cascata dos Coros Uma coisa importante Ela, na estrada Vai de Brasília para Alto Paraiso e para a Esquerda Mas não tem nenhuma sinalização Não tem nenhuma sinalização dizendo onde é a Cascata dos Coros Então quando vocês estiverem com internet Já coloquem no destino final Cascata dos Coros Para vocês terem sempre internet disponível Para dizer como é que chega lá, entendeu? Quando chegarem então nessa entradinha Para a Cascata dos Coros Vocês vão pegar essa estrada aqui Que é uma estrada de terra batida Dizem que aproximadamente 30 km de... Olha o carro passou e levanta a poeira Então vou deixar ele mais para frente Para diminuir aqui a poeira Mas é terra batida e... Mas mesmo assim é boa, parece É retinha, não tem buraco Aproximadamente 30 km nessa estrada Vamos conhecer a Cascata e vou mostrar para vocês como ela é Estamos agora na entrada da Cascata dos Coros Esta área aqui onde eu estou É a área de estacionamento Deixamos o carro ali estacionado Como eu falei Da entrada do asfalto Até aqui São 30 km 30 km de estrada de terra mesmo Mas boa Dá para ir tranquilo assim Até com uma velocidade razoável 60 km por hora dá para fazer na estrada Deixamos o carro agora Vamos conhecer a Cascata É por aqui Aqui fica a entrada da trilha Vamos lá conhecer Cascata dos Coros Alto Paraíso de Goiás Sobre a sua entrada A entrada é gratuita Entretanto o estacionamento é colaborativo Tem uns vigias ali Você ajuda se quiser Entretanto vale a pena ajudar os guardadores de carros lá A entrada aqui no parque é só até as 15 horas Porque a trilha demora Dura 1 km e 300 1,5 km Então para você ter tempo de ir e voltar Com sol Com segurança Entrada só até as 15 horas E o parque fecha às 17 Por aqui começa a trilha Marcelinha já largou na frente Calçado fechado Obrigatório Para fazer trilha Nós estamos em novembro de 2023 Essa semana Virar aqui o celular para mim Essa semana tem feito muito calor aqui em Goiás Por exemplo ontem Bateu 35 graus Agora está quente Está acima dos 30 Mas felizmente Temos nuvens As cataratas dos coros Representam tudo o que o turista busca Em um único passeio na Chapada dos Veadeiros São várias piscinas naturais Formações geológicas típicas Vegetação nativa do cerrado Quênios Cachoeiras Prainhas Mirantes As cataratas são formadas pelo Rio dos Coros E possuem quatro grandes cachoeiras em seu atrativo Cachoeira da Muralha Cachoeira Almestras 1000 Cachoeira do Parafuso Cachoeira do Buracão 10 minutos de caminhada Chegamos nesse ponto Olha que visão A trilha não é sinalizada Não tem nenhuma placa dizendo Siga a direita Siga a esquerda Mas Você vai perceber o caminho Da trilha Porque está bem demarcado No piso No chão A marcação Você consegue ver o caminho a fazer Menos de 15 minutos Após o início da trilha Já chegamos aqui Em uma das cachoeiras Olha aqui Dá pra ver água caindo Ali embaixo Formam-se umas piscininhas As pessoas podem tomar banho Que paisagem hein pessoal Essa primeira cachoeira Se chama Cachoeira da Muralha Ela fica a 500 metros Do estacionamento E possui nove paredão de pedra Horizontal Lembrando a grande muralha da China Este é um ótimo lugar para banho E relaxamento Sendo o portal De entrada para a jornada Oi Marcelinha Oi Olha essa queda d'água Impressionante Nós estávamos ali em cima Voltamos Para poder descer E ver E tomar banho Nas piscininhas Essa descidinha aqui É um pouco pesadinha mesmo Cheia de pedras Então tem que ter bem cuidado Na hora da descida Marcelinha ajeita ali na frente E vamos para as piscininhas ali Nós descemos ali E para não ter que molhar o tênis Como ali estava todo molhado Nós passamos por Por cima dessas pedras E agora vamos caminhar Nessa direção Que para lá tem uma cachoeira maior E em menos de meia hora Desde o início da trilha Vimos ela por cima Atravessamos ela Por cima das pedras ali E olha a recompensa E aí E aí E aí E aí E aí Resolvemos não tomar banho já de início ali na Cachoeira da Murada Para não começar a trilha e deixar todo molhado Assim, caminhamos, fomos até a última cachoeira que vimos E lá tomamos banho Fomos naquela primeira cachoeira, né? Belíssima Que demorou apenas 15 minutos da entrada Tivemos que passar por cima das pedras para ir para ficar mais próximo dela E agora passamos de novo pelas pedras E vamos por esta trilha aqui Para ver outras cachoeiras Nesta parte aqui da trilha O acesso é mais fácil Não tem tantas pedras Mais terra batida mesmo E o rio está ao seu lado direito Deste ponto onde eu estou, olha essa visão Dá para ver lá o fundo A cachoeira maior Aqui nós estávamos, né? A primeira E aí toda essa água Segue esse curso E a gente está indo aqui pela lateral Para ver as outras quedas d'águas Chegamos praticamente em uma praia Praticamente uma praiazinha aqui, olha A gente tem esse banquinho de areia Caminhando mais um pouquinho A gente vai ver mais algumas quedas d'águas Olha que visão, hein? É, para fazer trilha tem que estar disposto Nós estamos no penhasco Bem fininho Tínhamos que passar por baixo de uma pedra Olha onde eu estou Tem uma pessoa ali tomando banho Bem ali Dá para ver as quedas d'águas Estou num penhasco, olha Bem perto da bordinha Vou ter que pôr aqui Pela lateral Dar um salto bem ali E aí sim eu consigo caminhar com mais segurança Vamos lá Já fiz minha travessia Agora vejo a Marcelinha Para finalizar Saltou Saltou Sobrevivemos ao salto mortal Na chapada dos veadeiros Cascata dos couros Que lindo isso daqui Após a cachoeira da muralha Você vai andar aproximadamente 1.400 metros Costeando o rio couros Até chegar a cachoeira Ao Messias Mil Nessa imagem Podemos ver ao fundo A cachoeira da muralha E aí você vai costeando 1.400 metros 1.500 metros Até chegar nesse local aí Que é a cachoeira Ao Messias Mil A primeira cachoeira Que nós vimos Está naquela direção ali Nós costeamos Toda aquela lateral Ali do rio E olha só Onde eu estou Olha só Onde eu estou Que irada hein Olha que visão Essa aí é a cachoeira Ao Messias Mil Um dos cartões portais Mais bonitos Da chapada dos veadeiros O barulho da água caindo É ensurdecedor No final dela Toda a água que desce Em degraus Se afunilará Formando uma queda Muito potente e perigosa Conhecida como Cachoeira do Parafuso Ela fica no andar de baixo Portanto para chegar lá Será necessária Uma trilha novamente Trilha pesada Dicas de passagem Esta aqui é a segunda Grande cachoeira Mas quem quer fazer Quem quer ver a terceira Tem que descer tudo isso aqui Desce, desce, desce E lá onde está aquela Queda ali É uma terceira Cachoeira Grande Mas aí eu acho Que a gente não vai fazer É muito sofrido Descer isso tudo Para subir de novo Não sei se é uma boa ideia Olha onde é que a Marcelinha está Aquele pontinho azul ali Ela está com a capa do Batman Só que a capa do Batman azul Que irado isso daqui Chapada dos Veadeiros Alto Paraíso de Goiás Sensacional Olha isso Ah, tinha vários desses passarinhos Lá próximo da gente A gente sentou para descansar E aí apareceram eles Estão olhando a gente Bem calmos e tranquilos Paramos um pouquinho aqui Para não refrescar aqui na Na cachoeira Olha isso aqui Legal Água deliciosa Deliciosa Muito boa para banho Tem que ter que cuidar Com as pedras Lógico Para não escorregar Mas se escolher um cantinho Aqui seguro Fica aqui E aproveita Muito boa Pessoal Pessoal, acabei de me molhar aqui nessa cachoeira Muito boa Muito boa Muito boa Água deliciosa Dá vontade de ficar O tempo inteiro Se refrescando Por sorte Hoje não está um dia tão quente Mas mesmo assim Está muito agradável aqui E tem que ter cuidado Que Alguns pontos A correnteza É bem forte Então Entrar com calma Fica ali no local Onde tem uma barragemzinha ali Para ficar Segurança Para a água Não te levar E Só relaxa na Só relaxa na Na cachoeira Tem que ter cuidado Com as pedras também Algumas podem estar lisas É isso aí Então é isso aí pessoal Esse aí foi o nosso passeio Pelas Cataratas dos Coros Passeio Imperdível Quando estiver na Chapada dos Veadeiros Muito bom mesmo Entrada gratuita Estacionamento colaborativo Trilha Até A cachoeira Almecigas Mil Fácil Tranquilo Se você quiser ir para a cachoeira do Parafuso Ou a cachoeira do Buracão Que fica mais abaixo Aí já é mais difícil Aí já é mais trabalhoso Você vai fazer uma trilha bem mais pesada Mas Se você for até a cachoeira Da Muralha Cachoeira Almecigas Mil Trilha fácil Tranquila E você vai aproveitar bem Vai tomar bons banhos E vai ver belas visões Vale super a pena Gostamos E você aí Já foi nas Cataratas dos Coros? Se tiver ido Comenta abaixo sua experiência Se tiver gostado desse vídeo Curta ele E se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau